Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. O seu joinha é para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube e não para notícia triste. Choro no SBT, famosa apresentadora, está doente, com câncer e emociona o Brasil. A apresentadora do SBT se preparava para fazer uma cirurgia bariátrica e o médico descobriu a existência de um tumor ao realizar exames pré-operatórios. Após exames, a famosa mama brusqueta é diagnosticada com câncer de esôfago. Mama brusqueta retirou um pedaço do tecido e o resultado apontou que o tumor é maligno e que ela está com câncer. Segundo a assessoria do SBT, a famosa mama brusqueta, o tumor é pequeno e será retirado com câmera por endoscopia, nem precisará de cortes e quimioterapia. A apresentadora do SBT está afastada desde setembro do programa Fofocalizando. E você, conhece mama brusqueta? Deixe nos comentários, sua opinião é muito importante. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras à mama brusqueta. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.